pra mim, um dos fatores que fez muita diferença, mas muita diferença mesmo, e eu senti isso na hora. Nós estávamos em BH, terminamos um jogo, um time praticamente todo modificado, estreia do Johnny, estreia do Johnny com 17 anos em BH. Todo mundo feliz pela vitória, e termina o jogo, eu vou pro vestiário, saio do vestiário da oração, e recebo uma ligação de Porto Alegre. Porque, geralmente é assim, quando fica jogadores pra treinar na cidade, e a gente viaja, os preparadores físicos, auxiliares, fazem aquele esboço primeiro, aquela conversa primeira, e se tem alguma coisa fora do normal, eles me comunicam, entendeu, Meneghete? E aí, quando falam, ó, querem falar contigo direto, eu já senti uma dor no meu coração, entendeu? E a informação era que o D'Alessandro tinha sentido a parte posterior da perna, num treino que nós não levamos os jogadores pra poupar, pra preservar pra final, e ele sente no domingo de manhã. E assim, Meneghete, nós tentamos de tudo, e eu me lembro no dia do jogo, o D'Alessandro fez um teste físico, o D'Alessandro tentou, no dia do jogo, horas antes da preeleção, uma hora antes da preeleção, o D'Alessandro me chamou na sala, chorou eu e ele, chorou ele de lágrimas, mas de lágrimas pra dizer, cara, como eu queria estar nesse jogo, como eu queria ser campeão, como eu queria, sabe, poder também que tu fosse campeão, e eu fiz tudo o que eu podia e não podia pra estar no jogo, mas eu não vou conseguir. E eu falei, cara, são aquelas coisas da vida, do destino que acontecem, mas a gente vai lá entregar a vida pra buscar esse título. Mas eu tenho certeza, Meneghete, que a parte técnica dele, e a parte de ambiente que ele fazia nos jogos dentro do Beira Rio, que é o que nós mais precisávamos naquele jogo, porque nós tivemos imposição, nós tivemos imposição física, nós tivemos um bom controle, por exemplo, até os 20 minutos, até tomarmos o gol, nós já tínhamos tido uma chance com um minuto e meio, com o Nico dentro da pequena área, o Atlético Paranense não conseguia praticamente passar do meio de campo, a primeira vez que passou fez o gol. Então, nós precisávamos de uma capacidade técnica melhor naquele jogo, nós tivemos todas as outras coisas, mas a capacidade técnica de definir o jogo, a qualidade pra definir o jogo, nós não tivemos, pela falta do D'Alessandro, e por alguns jogadores, não estar naquele melhor momento, como estavam, por exemplo, na semifinal. Esse teste que você fala, isso é legal porque, pô, eu sou jornalista, mas hoje mudou muito a relação, a gente não tem mais acesso tão grande como se tinha antes, quando eu comecei como repórter do jornal, e depois na própria Rádio Bandeirantes, esse teste foi feito que horas? Só pra gente passar isso aí pra quem tá me acompanhando, quem tá nos acompanhando, que horas foi feito esse teste com o D'Alessandro? Só pra tu ter uma ideia, Menegger, geralmente, dependendo da lesão, a gente já tem uma ideia em reuniões com o departamento médico que não vai ter condições, entendeu? A gente acaba nem levando pro vestiário ou tentando alguma coisa a mais, nem criando uma expectativa, mas tem determinadas lesões e determinadas situações, por exemplo, o Cuesta, no jogo que nós fizemos contra o Goiás na Série B, o Cuesta tava com uma, com um problema na coxa, que pra determinados jogadores e determinadas características ou até mentalmente, talvez nem fosse pro jogo. O Cuesta foi lá e jogou contra o Goiás. Então, é muito particular isso. Mas o D'Alessandro queria muito jogar. Então, a gente resguardou ele domingo, segunda e terça e quarta-feira a gente fez um teste no hotel. Ele fez movimentações, alongamento, acelerou, desacelerou, tentou tocar na bola. Aí, como ali era numa sala um pouco menor, tu não tem o desconforto, gera uma expectativa positiva, mas aí, quando vai começar a aumentar o movimento ou dificultar o movimento, ele acaba sentindo a dor, o desconforto da situação. Mas, mesmo assim, ele foi pro vestiário, mesmo depois de ter feito um teste no hotel, ter conversado comigo, ter chorado, foi pro vestiário e fez outro, pra que a gente tivesse a certeza absoluta que não teria condições pra que ele pudesse jogar. E eu tenho certeza que se ele tivesse em campo, as coisas seriam diferentes. Quando você fala que o Adalessandro chorou, você tá sendo literal? Ele chorou, lacrimejou mesmo? Literal. Não, o Adalessandro chorou e eu chorei mais do que ele, Meneghete. Chorou, eu na frente dele, eu tinha acabado de receber um grupo de pessoas pra fazer uma oração lá, é um padre que é colorado, que sempre vai nos jogos antes lá pra bater um papo e conversar e fazer uma oração. A gente geralmente almoça no dia do jogo, logo em seguida, aqui no Inter, pelo menos, tem esse padre que ia lá porque ele tinha, ele era amigo nosso e ia lá fazer uma oração com a gente, principalmente com a gente da comissão e depois disso a gente fez os movimentos e aí o Adalessandro, aí sentamos lá e literalmente choramos. Literalmente, eu vi o Adalessandro chorar algumas vezes de emoção, de felicidade, mas igual aquele dia eu nunca vi chorar. Chorar de um cara experiente com muitos títulos, eu estava brigando pelo meu primeiro, você imagina, a luta de receber uma oportunidade e estar numa final de Copa do Brasil e também chorei copiosamente porque sabia que era um momento importante para o Inter, um momento importante para a torcida e para nós profissionais, para fechar com chave de ouro todo aquele trabalho de reconstrução feito desde 2017. e aí e aí